A participação do telespectador Larissa Souza Oliveira reclama da falta d'água no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. Olha aqui, a torneira não é uma gota de água, ó. Há cinco dias sem água na torneira. Vazia, tudo sujo aqui, ó. Norte de água. Bado de roupa, cheio de roupa suja, ó. Tudo sujo aqui, ó. Tudo, há cinco dias. Com criança pequena, criança de um mês. Está aqui a roupa da criança. Tem cinco dias que está aqui, ó. Sem poder lavar, porque não tem água. Adoro. Não tem uma gota de água, ó. Tem uma gota, ó, para lavar a roupa da criança. Descaso conosco. Isso é descaso. A gente paga a conta de água em dias e sem água. Há cinco dias sem água. A Copasa reconheceu a falta d'água em alguns bairros de cidades da região metropolitana, como Veneza, em Ribeirão das Neves. Informou que está tomando as medidas necessárias para a regularização de todos os sistemas de abastecimento da Grande BH. Não tem uma gota. Mãe de...